Bom dia galera, bom dia aqui eu se eu fosse você lembra do filme se eu fosse você é se eu fosse você ficar quietinho quietinho se puder atrasar se aquele cinco minutinho pra levantar atrasa os cinco minutinho não tira a mão de baixo da coberta deixa tudo cobertinho porque eu vou te contar tá frio ah frio não tá a coisa não tá pra ficar por aí aí saindo levantando assim não se eu se você puder adiar adia adia porque o troço tá danado é e não não fica mandando mensagem pros outros é mensagem de bom dia que as mensagens sabe que as mensagens melosa não que cê vai gelar a mão e a outra pessoa do outro lado não vai abrir a mensagem porque ela não vai pegar no telefone ela não vai tirar o braço de bada coberta não só se ele se ela tiver com a cabeça coberta de bada coberta embaixo da de não não embaixo da cama não precisa tanta não é mas a pessoa vai viver do outro lado não vai querer abrir mensagem uma hora dessa não sinceramente sinceramente eu vou contar pra vocês uma coisa assim o lugar gelado meu Deus do céu tá tá difícil tá tá hoje tá aquele friozinho de perturbar até as lombrigas no intestino tão perturbada até elas até as lombriguinha dentro do intestino tão pedindo um cobertor e mais cinco minutos de sono eu quero acordar agora eu quero mais tá frio mesmo e é interessante que é nesses períodos agora por exemplo né esses dias todos aí desse inverno tá um tanto rigoroso é você vai perceber que as pessoas ficam é mais encruada vamos dizer assim né é pra usar um termo bem antigo a pessoa fica igual aquele bolo que não cresce fica encruado pois então a meu fim o povo vai ficar encruado mas vai ficar encruado com razão porque eu vou te contar tá um friozinho de entrar no osso hoje aqui ó o Beto Dakar até falou que é é é verdade Pascoal lá em lá em Varginha é tá gelado nove graus e sensação térmica de oito mas eu não sei não eu arrisco dizer aqui por exemplo tá com onze eu arrisco dizer que a sensação térmica aqui tá por volta dos sete graus tá frio tá frio não tira a mão de bada coberta não fica quieto aqui ó o Altair de contagem é ontem ele não foi trabalhar porque não arrumaram o ônibus pra ele é ele não tinha ônibus vou trabalhar hoje não porque não tem ônibus vai pega o metrô não eu sou motorista né e hoje ele ele já acordou o Altair cê tá na cabrita Altair meu Deus do céu já tá cê tá na cabrita uma hora dessa mas por que que o som do Altair não 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 até até o som do Altair tá sentindo frio não não quis sair de bada coberta bom dia Pascoal bom dia pra todo mundo tá na cabrita lá tá na cabrita hoje tem jeitão hoje tem carro é ô ô ô ô Bascoal depois eu vou te contar pra você uma uma joia que eu achei dentro do busão ó agora eu vou ter que agora eu vou sair depois eu te conto tá combinado depois cê me fala que joia que é essa que cê entre encontrou dentro do busão é tem vida própria ou 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 não é uma joia essa não 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 bom dia bebê bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, meu bebê. Fica encruado aí, fica encruado aí. Bom dia, bom dia, bom dia, mãe, bom dia, pai, bom dia. Bom dia pra você que não tem tempo pra pensar, porque pensar exige tempo e você já tem que enfrentar o dia. É, e além do mais também pensar exige cérebro e o cérebro tá congelado. O cérebro não tá, não, não, o cérebro tá pensando, não. O cérebro não tá pensando, imaginando, nada disso, o negócio é complicado, tá? Hoje, fica aí de barra coberta, não mexe com nada, não. O pessoal não tá mexendo nem no celular, não tá mexendo no smartphone, não. É porque tem que usar uma luva, né? É, e nem todo smartphone tem tela sensível pra quem tá de luva. Aí o cérebro, não, vou não, vou ter que tirar o dedo pra fora. Nem! Nem! Cara, não tá querendo tirar o dedo, nem o dedo pra fora da luva, porque tá complicada a coisa. É, aqui ó, o Michelin, lá em Itaúna, é, aqui em Itaúna, dezoito graus. De barra coberta aí, né, nessa cama. Capaz. Capaz de tá dezoito graus, então. Eu vou, vou até procurar aqui, só pra, deixa eu ver aqui, Itaúna, MG, deixa eu ver aqui. Itaúna, MG Brasil. Itaúna, MG Brasil. Tchã, 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 tchã. Agora, neste momento, vamos ver aqui. Tá a metade disso, Itaúna. Nove graus em Itaúna. É dezoito. Aqui tá dezoito, sensação térmica de sete graus em Itaúna. É, aqui tá dezoito. É, dezoito. Dezoito deve tá a pressão de pneu de bicicleta. Dezoito. É, pode esquecer, meu filho. Negócio tá complicado pra você ir. Né, a Estação Sul não tá boa, não. Não tá boa, não. É, tá mais baixo que o daqui, que o daqui ainda tá onze. Oficialmente, oficialmente. No extra-oficial, deve tá mais ou menos uns quatro. Pelo amor de Deus. Ô, lugar gelado. Tá gelado. Tá gelado. Não tá. Tá dezoito aí não, viu? Pode mandar o seu termômetro aí pra consertar que esse aí tá difícil. Esse tá difícil. Esse aí vai te matar de frio. Tá dezoito grau lá fora, pode ir embora, vai, vai, vai. Aí cê sai lá fora, o nariz já forma uma pedrinha de gelo. O quê? É, meu filho, tá, tá frio, não, não, não mexe não, não tira a mão de barra coberta não, nem da luva. Bom dia, Pascual. Bom dia, Paulo Lúcio. Patos de Minas, doze graus. Tá bom, Pascual? Cê tá em Patos? Saúde e paz a todos aí. Um abraço. Amém. Cê tá em Patos de Minas? Cê não, não está em Belo Horizonte? Nem em Labras? Quando cê não tá em Belo Horizonte, cê tá em Labras? Imagina lá a guarita do Cabuloso. A guarita do Cabuloso, ele não vai nem fazer perguntinha hoje porque ele não tá conseguindo. As palavras tão saindo congeladas, tão saindo congeladas. Bom dia, Pascual. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. O que que é que fala? Cacabuloso. É o Cacabuloso. O que que tá acontecendo, Pascual? É, fazendo frio. Pascual, tá muito gelado, velho. Tá muito gelado, velho. Cê tá doido, tá insuportável. Nossa. Sem lugar nessa guarita aqui, rapaz. Nossa. Os vidros aqui tá até escorrendo. Que isso? Que misericórdia. Escorre atrás dele, escorre atrás dele. Vou chamar o somingoso aí, ó. O sominguado aí na responsa. Ah. Fazer uma perguntinha aí. Ô, Pascual. Qual que é a cantora, quando chega no cinema, fica com dúvida na hora de entrar? Sabe qual que é? Cantora? É a Adriana, qual que é o canhoto? Nossa. Ô, Pascual. Qual que é a massa que rebola muito? Massa que rebola muito? É a espagrete. Ah, espagrete, hein? Ô, Pascual. Só mais uma. Mais duas. Ah. Você sabe por que minha mulher, quando vê uma propaganda de remédio, ela ri? Ela ri? Ela ri? Sorrindo. Ah. Ela ri? É... Porque ela vai tomar o remédio e vai deixar de ter a dor de cabeça que você dá pra ela. Você dá muita dor de cabeça pra ela. Quando ela vê um remédio, ela até ri. Nossa, eu vou ficar livre dessa dor de cabeça. Ela devia ficar alegre com o remédio lombriga. É porque o Ministério da Saúde adverte. Ah, não. Meu Deus do céu. Você entendeu? Entendeu aí, gente? Entendeu essa? Entendeu? Entendeu essa? Entendeu? É? É. Por que que ela ri quando pega um remédio? É porque o Ministério da Saúde adverte. Adverte. Meu Deus do céu. Cabuloso, nesse frio, cê tá desse jeito, imagina. Ô, Pascoal, qual que é o alimento? Ah. É. Que elogia os carrão. Os carros bonitos. O alimento que elogia os carrão. Não é os macarrão, não? Não, é os carrão. Porra, que carleta, carrão. Sabe o que é? Não. Sabe qual que é o alimento, ô, Pascoal? Não. É o macarrão. É isso aí, Pascoal. Tamo junto. Deus abençoe o dia de todos. Tamo junto aí. Macarrão. Esse frio, rapaz, cê tá doido. Sei não, o Pascoal Antônio vai matar serviço. Brincadeira, Pascoal, sou um camarada de responsabilidade. Cê. 15 anos de empresa, graças a Deus, nenhuma falta. É isso aí, Pascoal. É o cabuloso. Acende uma fogueira aí. Cadê o Somiguá? Tamo junto aí, Somiguá. E fala com o Torão aí que devagarinho a gente vai melhorando nossa fala aí. Beleza? Tá. Tchau. Aqui, ó. Eu escrevi errado, escrevi Botafogo. Separado. Botafogo é junto. Eu não tô botando fogo em algum lugar. Eu tô falando o nome de um time. É tudo junto. Botafogo. É não, Pascoal? Tamo junto. Fui. Tchau. Meu Deus do céu. Vamos ser franco. Eu mereço. Eu mereço. O Wagner de Pinga. Vaguinho. É o Wagner de Pinga, é? Vai. Começou de novo aqui. Bom dia, Pascoal, dois graus aqui no pé da mina de calcário. Três blusas, duas calças, duas meias, luva, toca e cachecol. Faltou o cobertor. Faltou o cobertor. Faltou o cobertor. É, você tem que pegar um cobertor e colocar por cima disso tudo aí pra proteger esses outros aí do frio. Que a blusa tá sentindo frio, as calças tão sentindo frio, as luvas tão sentindo frio. Tava precisando colocar um cobertor em cima desses outros aí. É, o, ah não, agora que é o Vaguinho de Pinga, vai, tem, ficou dois Wagner aqui. É, o Vaguinho de Pinga, bom dia, 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 bom dia. O Ricardo de Sete Lagos, hoje o Cabuloso se superou, ele, ele tá sempre se superando. Ele tem, ele consegue se superar a si próprio. É, é, cabuloso te contar. O, o Ministério da Saúde adverte, vamos, vamos falar a verdade. Ministério da Saúde adverte, é pra acabar. É pra acabar. Não, eu nem falei, nem falei o negócio no, os, os negociinhos do começo do programa. Eu vou falar daqui a pouco, peraí, vamos tocar a música. Aqui, a, aqui entre nós, é, qualquer gretinha de janela, principalmente quem tem janela de ferro, né, que sempre tem aquelas gretas que vazam vento pra dentro, é, tá, tá igualzinho pingo gelado de chuveiro. Você passa a pé da gretinha, assim, sai um, passa um, um, um ventinho geladinho, ai, ai, não, chega a machucar o, 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 o ventinho gelado na janela. Ah, tá igualzinho pingo, pingo gelado, pingo de chuva, é, tá igualzinho pingo gelado em chuveiro quente. Cê tá debaixo do chuveiro quente e cai aquele pingo gelado, igual um, um, um cai, essa deu um bicudo no chuveiro também, que ele aprendeu. Parou com a brincadeira, né? Ah, não, tem, 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 tem gente que sabe brincar, não. É, tem gente que sabe brincar, não. O, o chuveiro, cismou de brincar de, da, pingar gota, é, fria, gelada de mim, num frio desse, não, na água quente. pra procurar pra pingar água gelada lá na casa dos caixapregos, rapaz pelo amor de Deus dei nele um bicudo que ele tá até hoje tá andando meio sabe quando fica até meio capenga assim tá andando até hoje meio capenga me deu uma inveja agora do cabuloso vou fazer uma pergunta também qual que é o rei da horta o rei da horta é... como é que é mesmo? é o rei como é que é o rei qual que é o rei da horta é... o... não é abacaxi não não é porque o abacaxi tem aquela coroa a primeira coisa que a gente pensa é o abacaxi né mas não é não, é outra coisa é o rei polho é o rei polho é o rei polho é o rei polho né o cabuloso também respondeu lá essas assim ele sabe todas todinha todas é o rei polho um dois três o rei... o rei polho é... matei 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 é o meu o meu que aí é mais ou menos onze ah... tá igual a temperatura que aí onze alípio de melo vamos ver quantos graus que tá no alípio de melo o Amil... o... o Mirto mandou aqui é o Mirto... é... alípio de melo onze graus hum... é... tá igual daqui onze graus onze graus no alípio de melo bom dia é o Alisson Alisson de BH do alípio de melo muito bom onze graus mas tá com a sensação tá bem diferente tá bem... tá... tá bem frio hoje tá bem frio nossa senhora meu Deus do céu hoje tá... tá incomodando ô Pascual é o cabuloso fazer escola uhuuu você não tá fazendo escola não você tá fazendo jardim de infância você tá em escola não isso é jardim de infância é o cabuloso fazendo jardim de infância e os outros vão andar atrás seu minguado tu me cuidado seu minguado é um agora é o Paulo Luz também Paulo Luz pode arrumar outras aí Paulo Luz pode arrumar outras não tem problema não pode arrumar outras bom dia 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 meu bebê bom dia bom dia bom dia bom dia mãe bom dia pai bom dia bom dia pra você que não tem tempo pra pensar porque pensar exige tempo você já tem que enfrentar o dia esse bom dia mãe bom dia pai lembra aquele é bença pai bença mãe dorme com Deus é horrível não horrível o o tambor batendo pra um trem desse não você tinha desse troço eu tinha quando era menino é era a hora de dormir bença pai bença mãe dorme com Deus e eles de lá Deus te bençoe meu filho Deus te bençoe o Evandro Evandro de BH eu vou até falar mais baixo pra pra voz não sair muito fria tá muito frio o Evandro de BH bom dia Pascoal hoje hoje tá frio hoje 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 tá frio eu não vou 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 hoje é dia de digitar tudo errado no teclado do telefone porque o dedo tá tremendo você vai clicar num clica no outro vai clicar num clica no outro clica no outro e por aí vai o Ângelo de Santa Luzia falou o que? tá ruim mas tá bom tá ruim mas tá bom tá ruim tá ruim mas tá bom programa do Pascoal do Pascoal Pascoal as efemérides de hoje aqui eh ontem ontem ficou uma uma dúvida no ar e aí o o Grua que está fora do alcance da 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 do do programa é mesmo no no aplicativo mesmo na internet deve tá num buraco que eu vou te falar a verdade pra não chegar nem internet é não se bem que tem 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 umas tem umas operadoras aí que vou te falar a verdade tem são poucas né mas tem umas operadoras aí e aí você sai da 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 você passa debaixo de um poste e fala assim você está fora do homing 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 é ontem né foi levantada aqui aquela aquela questão do do um dos homens né em mil novecentos e trinta e cinco um dos homens a pisar na lua aí o Grua escutou o programa mais tarde aí ele mandou eh o coisa que mais tarde também sim sim é aniversariante famosa estava assim aniversariante famosa é o astronauta americano Harrison Smith é mil novecentos e trinta e cinco um dos homens um dos doze homens a pisar na lua aí ficou aquela dúvida lembra mil novecentos e trinta e cinco Apolo foi Apolo onze né o pessoal até mandou aqui em mil novecentos e sessenta e nove que o pessoal pisou na lua aí o Grua mandou aqui é o complemento 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 da informação é o seguinte o Harrison Smith nasceu em mil novecentos e trinta e cinco então fala assim aniversariante famoso ele poderia ter sido citado desde o dia primeiro de janeiro até trinta e um de dezembro desse ano tá valendo foi só o foi só o ano não é porque o Harrison Smith nasceu nasceu em mil novecentos e nasceu em mil novecentos e trinta e cinco provavelmente foi no dia três de julho de mil novecentos e trinta e cinco né é por isso que ele estava sendo constado ontem como aniversariante famoso apesar do pessoal informar só o ano de nascimento dele que geralmente essas pessoas é se o se o sujeito já né viajou pra pra lua e a né e passou toda a lua sabe como é que é é vai ali um pouquinho acima da lua ali pro céu então vem com a data de nascimento e a data de falecitude da do freguês como não tinha data de falecitude só tinha data de nascimento mil novecentos e trinta e cinco aparecendo que o os cara tinha pisado na lua em mil novecentos e trinta e cinco não foi foi em mil novecentos e sessenta e nove mil novecentos e sessenta e não agora tá explicado é que ele nasceu no dia três de julho de mil novecentos e trinta e cinco mas não estava constando isso tá tá certo muito bem é hoje é dia do operador de telemarketing aqui o o cara o cara inventou um aplicativo falar em operador de telemarketing é um americano é um aplicativo 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 que deixa o operador de telemarketing e os golpistas também né é falando sozinho é o o aplicativo chama white bird white bird white bird 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 meio que de 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 urso é de urso né deixa eu ver aqui é white bird não ainda não tem o aplicativo não tem tem um white bird aqui mas não é é é é o seguinte deixa eu explicar pra vocês aqui quem tá acordado aí tá é que nem todo mundo tá o cara tá até acordado pode tá até escutando o programa no fonezinho tem de ouvido mas não tem coragem de ouvido mas não tem coragem de tirar a mão de baixo do cobertor que ele é besta e tá danado o o o aplicativo dele é quando a quando o a pessoa liga né ele atende e baseado em inteligência artificial é ele começa a conversar com o operador entendeu é começa a conversar com o operador muda de assunto é então começa a conversar com ele parará 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 aí é a reproduz a voz humana né é é é igualzinho que hoje né tá fácil de fazer isso conta em inteligência artificial né tá a a a Alexa que o diga né a Alexa parece parece uma pessoa mesmo falando é ele faz o seguinte ele basicamente muda o foco da abordagem quando o operador fala num cartão por exemplo é um cartão é um cartão é um cartão de crédito e tal coisa assim aí a o a voz do aplicativo começa a devagar assim sabe mudar de assunto né é aí eu por exemplo ele pode responder pro cara assim escuta é eu tô tendo problema aqui com o meu controle remoto será que você pode me ajudar a descobrir como que eu vou mudar de canal pra assistir o programa programa X assim assim aí a outra pessoa do outro lado é peraí nós estamos falando do seu cartão aqui da e por mais que a pessoa insiste em ficar no assunto do cartão e tal ele vai desviando assunto é começa a falar de gatinho começa a falar de 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 praia é vai mudando de assunto vai mudando de assunto vai mudando de assunto chega chega a segurar um operador de telemarketing até uns 10 15 20 minutos no telefone eu tava querendo saber tá procurando aqui pra ver se encontro se esse troço já tá no 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 na loja de aplicativo mas não tá não que pena que pena que pena o que pena esse aí é muito legal pra você instalar no telefone não é deixa ele lá atendendo as ligações a hora que ligar atende aí o operador conversa com ele até não querer mais a ou né é ou então a pessoa que tá querendo dar um golpe aí leva o assunto até até lá bom demais né no Brasil não precisa muito não porque o que tem de gente cara de pau pra atender telefone eu vou te contar a verdade tem uns que dá inveja você já viu o cara enrola ali muda o assunto é dá cantada na na operadora de telemarketing é muda de assunto assim é e conversa um monte de coisa tá eu devo mesmo mas não vou ter que não vou não vou pagar agora não eu tô na praia aqui ó tô tomando cerveja com dinheiro que eu peguei emprestado aí no banco e vai por aí a fora é hoje também é dia da independência dos Estados Unidos o famoso quatro de julho é hoje é dia de festa nos Estados Unidos é o dia do quatro de julho é aniversariante famosos deixa eu ver se eu tenho alguém aqui papá ah o Giuseppe Garibaldi italiano é Giuseppe Garibaldi e deixa eu ver se acontecimentos os marcantes faleceu o escritor Monteiro Lobato grande Monteiro Lobato com as suas histórias maravilhosas marcaram a infância de todo mundo hein é as historinhas do Monteiro Lobato é o sítio do pica-pau amarelo e por aí a fora é também o livro Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll foi publicado na Inglaterra em mil oitocentos e sessenta e cinco mil oitocentos é Alice no País das Maravilhas e a imaginação do cara tá até hoje tá aí tá 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 rendendo frutos até hoje né Alice no País das Maravilhas a toca do coelho o coelho branco e tal e tem um tanto de teorias aí que o pessoal chama de teorias da conspiração às vezes nem tanto é em cima né da 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 toca do coelho e da Alice e os acontecimentos do País das Maravilhas é muito legal eu trouxe de mil oitocentos sessenta e sessenta e cinco e também é o Santos Dumont Santos Dumont do Brasil errou Santos Dumont sobrevoou a Torre Eiffel ah não não sobrevoeu não 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 sobrevoeu não foi em volta deu uma volta em volta de uma lâmpada é ele deu uma deu uma volta voando em roda da Torre Eiffel porque em roda da Torre Eiffel naquela época não tinha nada né não tinha nada mil oitocentos e noventa e oito tinha nada não tinha nada né quase em mil novecentos aí tinha uma área boa lá Capim Bão capim bão inclusive pra pastar e outras coisas e ele deu, sobrevoou o mais pesado do que o ar que os americanos insistem que foi o primeiro homem a voar no mais pesado do que o ar foram os irmãos Wright mas não foi foi o nosso Santos Dumont mesmo é, foi o Santos Dumont que inventou o avião, a grande prova é que ele era brasileiro e mineiro sim, brasileiro e mineiro porque que ele era mineiro porque, você pode olhar o avião, as rodinhas do avião, como é que chama trem de pouso que é o nome que é é o nome que mineiro dá pras coisas tudo, trem é, as asas do avião por exemplo, é o que? trem de voar trem de voar a hélice do motor era o trem de rodar trem de rodar o manche onde você dirige o avião era o trem de virar trem de virar a grande prova a grande prova que mineiro é, o mineiro foi inventor do avião é o trem de pouso que é que como é que nome que nós vamos pôr nessas rodinhas de bicicleta aqui do 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 avião ele é o iupa que as rodinhas de bicicleta e tal é qual que era o tamanho da bicicleta era aro vinte e oito ah, vinte e oito uma roda de aro vinte e oito que nome que nós vamos dar pra isso, hein? ah, põe trem de pouso é porque é pra pousar pai, não é pra levantar voo também, não? ah, é mas ele é mais importante na hora de descer porque na hora de subir todo santo ajuda na hora de descer que ferra tudo é o cabuloso aí resumindo avião é um trem que voa exatamente um trem que voa por isso que é a invenção de mineiro meu filho trem que voa bom dia, Pascual bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia e Pascual ah essa noite esfriou, viu? putz, não fala assim não Pascual falando sobre o homem na lua aí tem gente que até hoje não acredita que o homem foi na lua, né, Pascual? é, tem muita gente é a cabeça do povo, né? muita gente não é só não é pouca gente tem muita gente que não acredita que o que o homem pisou na lua e na internet então tem um tanto de foto que prova que o homem não foi a lua tem fotos de de que é de mancada, né? que o pessoal deu e foi tudo produzido em estúdio sei lá eu nesse nesse mundo eu não duvido e nem confirmo nada deixa aí é, vamos ver o que que vai dar ah 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 nossa, o Beto o Beto Dakar mandou uma uma perguntinha aqui é extremamente como é que eu diria extremamente é física ou química não é física mesmo extremamente física do ramo da física é sabe por que que o nêutron deixou de ser caminhoneiro? ah não não sei por que que o nêutron deixou de ser caminhoneiro? porque ele não tinha carga nossa essa foi pra acabar essa foi pra acabar vamos voltar pros prótons e os nêutrons vamos voltar aqui pros prótons e os nêutrons da música que é melhor verão meu filho dezesseis graus quinze graus quatorze graus lá é verão se bem que o frio de lá também é diferente do nosso aqui mas lá é verão não é Renata? pleno verão dezesseis graus dezesseis graus olha que horroroso ah né gente o frio docesa aí é calor pra mim que e merece Deus me livre calor dezesseis graus dezesseis graus não põe nem no ar-condicionado nunca tá doido dezesseis graus e o tempo todo fechado ela mandou a foto aqui ó é o tempo todo fechado aquela coisa cinzenta aquela que troça cheio de nuve cheio de nuve eu sou nuve passageira tcharam tcharam que com o vento se vai tcharam tcharam que que foi cabuloso? é Pascoal esse negócio de um homem que colocou o pé na lua isso é história pra boidumir rapaz isso nunca aconteceu não? é opinião minha né tá tá é igual é igual a piadinha é o Fiuza dois cabuloso é trem demais bom dia Pascoal com essa piada ah é o dois cabuloso é o o Paulo Lúcio e o cabuloso né que é o outro cabuloso de hoje foi o Paulo Lúcio é eu também dei uma escorregada mas passou 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 é e o o cabuloso vai escrevendo naquele mesmo ritmo que ele fala e aí é bom que passa madrugada coitado ele ele escreve devagar e fala devagar que é pro tempo passar porque de madrugada nesse frio imagina tempo não passa de jeito nenhum aí pra o tempo passar mais rápido né ele gasta mais tempo num assunto só entendeu por exemplo ele vai falar nos cachorros que tá andando lá no no lote dele lá era ali o cachorro saiu do do lado ali e foi pro outro lá no fundo do lote isso aí era uma frase que ele poderia ter dito em dois segundos gastou pelo menos uns 15 então aí ele vai queimando o tempo vai queimando o tempo vai gastando o tempo pra ver se a se a a madrugada passa mais depressa mais depressa o alisson de bh eu acredito que o homem pisou na lua nos estúdios de hollywood eu acredito que o astronauta que pisou na lua virava lobisomem em toda lua cheia nos estúdios de hollywood a universal a universal a universal a universal presents the man na lua the man na lua o John de Varginha lá da terra do ET deixa eu ver aqui há 121 anos Santos Dumont sobrevoava a torre Eiffel a bordo do seu dirigível número 5 é foi porque ele também era balonista também né é o avião é que veio depois mas ele era balonista fanático apaixonado era apaixonado ele era balonista e dos bão antes de de inventar o avião depois é que ele inventou o avião ele entrava na disputa todo ano lá na Europa e tal e aqui no Brasil não tinha né quem incentivasse é não era só dinheiro não não tinha quem incentivasse nem pra ir lá bater palma pra ir vai Santinho vai Santinho vai Santinho Santinho é hã? não Santinho era o Santos Dumont era super o jeito carinhoso te chamar Santinho Santinho ô Paulo Lúcio você se juntou ao cabuloso numa numa num motim contra os a audiência fala é bom o nome do cara eu não sei não mas você sabe quem inventou o trem de pouso o trem de pouso foi o mineiro dois três foi o mineiro o mineirinho é o Santos Dumont é foi o mineirinho eu disse como é que nós vamos botar o nome nessa nessa rodinha de bicicleta ali que vai debaixo do vião do trem de voar vai debaixo do trem de voar a gente pode botar o trem de pousar o trem de pouso assim deu certo ficou como trem de pouso mesmo seu minguado fala aí seu minguado que você já foi desafiado hoje pelo cabuloso Pascual oi olha seu minguado na escolinha do cabuloso de piada ruim seu minguado senta na primeira fila ah falou em rei qual o rei da horta é o rei polho rei polho qual é o rei gordinho rei gordinho o apelido do rei gordinho qual que é o apelido do rei gordinho rei gordinho rei cota não rei cota é outra coisa rei cota é o rei dos queijos né é é rei cota não o apelido do rei gordinho é bolo fofo na minha época de criança nós ia chamar ele de bolo fofo ó bolo fofo não existia essa bobagem de hoje né ah eu estou sofrendo bullying ah meu deus é o rei chonchudo tome cuidado tome cuidado o rei chonchudo tome cuidado tome cuidado tome cuidado tome cuidado o rei chonchudo ô sominguado qual que é o rei do o rei dos feios sabe sominguado que como é que é rei do que peraí 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 volta aí volta aí qual que é o rei do o rei dos feios o rei do sei rei do sei rei do sei sabe sominguado é o rei gaçado é sominguado isso aí Paulo Lúcio vamos colocar a audiência nesse programa aí não entendi rei do sei traduz aí que eu não consegui entender o que foi que você falou não eu não estou entendendo meu eu não estou entendendo o que ele está falando rei do sei rei do sei o que é rei do sei ah é o rei dos feios nossa senhora ah não agora não agora não agora agora não sinceramente ó ó ó alguém aquela alavanquinha que a gente puxa ela pra baixo desliga transmissor desliga a energia da cidade inteira logo da vez vai embora pra casa não vê aí onde é que desliga essa coisaiada tudo que eu quero ir embora agora eu quero ir embora o rei dos feios o rei dos feios ô sominguado qual que é o rei do o rei dos feios sabe sominguado é o rei da sata e é o rei da sata e a resposta também não entendi também não rei dos feios é o rei da da rei das fatas rei das fatas ah ô cabuloso escreve aí o que que é a resposta que também não deu pra entender também não aí cê já tá fúgio a a Renata Perico falou que é o rei gaço é o rei gaço o Fiúza tá perguntando aqui escuta eu posso voltar a sintonizar a rádio acabou esse trem não pode não pode não que eu também rei gaço é rei gaço mesmo que cê falou ah a Renata Perico matou a charada aqui rei gaço qual que é o rei dos fei rei rei gaço rei gaço rei gaçado rei gaçado é o rei gaçado rei gaçado Pascoal quando cê fala que o cara cê é fei pra cacete fei pra cacete cê é uma rei gaçado ah ô Fiúza ô Fiúza aqui vão tirar de sintonia nós dois eu também não quero escutar isso também não vai desliga aí continua desligado aí que eu também vou eu vou continuar eu vou desligar aqui também não essa aí vou te contar rei gaçado ah meu programa do Pascoal do Pascoal volta já volta já 93FM aqui seis horas e quatro minutos eu e o o Fiúza não estamos ouvindo o programa não 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 estão desligados não não nós não queremos não ele ele não quer eu também não quer não eu não tô ah vou te falar véu rei gaçada ah meu Deus do céu ah o Geraldo Alves de Brito marcando o ponto aqui bom dia Bom dia Gerardo bom dia bom dia Mauro de Lagoa Santa bom dia Pascoal muito frio e vento aqui em Lagoa Santa é tô como é que é me banhando nestas águas da cultura do seu programa não não faz isso não não faz isso não não desliga 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 né o é rei 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 da da horta é rei do rei gaçado fala pra esse povo aí deixar de reinado os esses reinados de fora eu também acho deixa esse é o os príncipescos de fora é muito rei pra pra pouco súdito é não é muito rei pra pouco súdito nesse programa pelo amor de Deus é o rei do quem que é o rei do não vou perguntar não senão a a Renata responde tá quieto que a Renata é ela ela responde ela tá escutando hoje ela responde bom dia Pascoalito bom dia tropa bacana demais tudo certo bom dia Torão hoje você matou a charada viu o que tô ouvindo o programa desde a cordeira na verdade cordeira quatro e meia porque eu semana passada eu fui de madrugar trabalhar e esqueci de desligar o despertador o telefone aqui então tô ouvindo tô ouvindo a rádio desde quatro e meia mas pra tirar a mão de bada coberta foi só agora que já não tinha gente que levantar senão perdeu o catapião não senão já tá ficando pronto aqui e o Bear Black como é que é o Bear Black tá perguntando aqui quem que é o rei desse programa aí é é mesmo hein quem que é o rei do do programa tem coisa que se não pergunta não que a Renata Perigo responde ela responde ai ai meu Deus do céu o que que é o rei do programa o rei do do programa seria o rei bolado não não é o rei bolado deixa eu ver é o Fiúza falou assim ok o Pascoal tá bom tá combinado tá é as piadas acabaram aí eu vou deixar um rei para todos ah não vou deixar um rei cado para todos é trem demais trem demais um rei cado é o rei cado é o rei da mensagem quem é o rei da mensagem é o rei cado é o rei do whatsapp é o rei do whatsapp é o rei a Renata Perigo tá tá escrevendo tá digitando ela vai ela vai falar ela vai falar alguém peraí ô seu minguado qual é o rei da joana como é que é como é que é como é que é qual é o rei da joana rei da joana rei da qual é o rei da joana o rei da joana é o rei cado mandei o rei cado pro meu namorado tome cuidado qual é o rei do bolo é o rei cheio qual é o rei das plantas é o rei gadô qual é o rei da carta rei metente qual é o rei das grávida é o rei esguardo qual é o rei da sala o rei estante não o rei estante é aquilo que sobrou tome cuidado tome cuidado tome cuidado disparou disparou aqui ó ô ô ô ô câbuloso cê viu né é cê cê foi metralhado agora cê tomou a chuva de metralhadora de rei é metralhadora giratória do seu minguado em cima do em cima do 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 Cabuloso, que vai ficar até sem, vai perder até o rumo de casa, com tanto rei agora. É, o Paulo Fraga, Pascoal, o rei do programa, desse programa, é o rei Votril. Aê! Uhul! Acertou! É o rei Votril, o rei Votril foi agora, foi aclamado o rei do programa. É, o rei Votril dá uma ansiedade danada pra acabar com o programa mais cedo, rapidinho, desligar a rádio, é, ir embora pra casa e nós não consegue. Deixa eu ver aqui mais uma rajada de metralhadora do, do o seu minguado. Qual é o rei da farmácia? É o rei médio. Rei médio. Qual é o rei dos mosquitos? Rei pelente. Qual é o rei da dança? Rei bolado. Qual é o rei? Rei pelente. Qual é o rei do bolo de novo? É o rei chiado. Não, você já falou. Qual é o rei do dinheiro? Rei dinheiro. O rei al. O rei do futebol. Rei baixado. Qual é o rei do bebê? Rei sem nascido. Tome cuidado. Rei sem nascido, essa é pra... Essa é pra arrebentar com o cabuloso. Tome cuidado. Tome cuidado, do cabuloso. Essa foi pra reibentar com você. Foi pra... Qual é a resposta pro cabuloso? Rei benta com ele, o rei do cabuloso. É o rei bentado. O rei Votril é o rei deste programa. Muito bem, muito bem, Paulo. Muito bem. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu bebê. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, mãe. Bom dia, mãe. Bom dia. Bom dia pra você que não tem tempo pra pensar, porque pensar exige tempo e você já tem que enfrentar o dia. É. É, pensar não é brinquedo, não. Pensar exige... Ué, por que que você parou? Exige tempo. É. Deixa eu ver aqui. Cadê a música que tava aí? Vocês já tinham colocado aqui pra... Pra... Pra rodar? Hã? É, era do... Do Beto Guedes. Era do Beto Guedes. Feira Moderna? É, do Beto Guedes. Feira Moderna. Então, toma aí, toma aí, toma aí, toma aí. Acorda! Seu minguado! Tome cuidado! A metralhadora giratória do rei! É. Falar nisso aqui, o Fiuza falou que, em homenagem a todos vocês, ele vai rei sintonizar em outra rádio. Vai rei sintonizar em outra frequência, que hoje a coisa tá pra acabar. Tá pra acabar mesmo. E essa música, do Beto Guedes, feira Moderna, telefonista, com a voz sensual, é... Ó, telefonista, a palavra, já morreu. É, em homenagem ao telemarketing. Tá bom? É, hoje é o dia do telemarketing. É, o Beto Dakar, o programa tava ruim. Com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Tá. A gente ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Não. Tava meio ruim também. Também tava ruim. Agora parece que piorou. Não, parece que piorou muito. Parece que piorou muito. A Renata, Renata falou que é... Ela acha que é o... Quem que você acha que é o rei do programa, Renata? Eu não posso falar bobagem, Pascual. O rei do programa, pra mim, é o rei surado. Ah, o rei surado. Ela é censurada. Ô, meu Deus do céu. Gente, meu Deus do céu. Vão, vontade de mandar. Eu sei, eu sei, Renata. Todo mundo tem, Renata. Mas se aí, se todo mundo desabafar aqui no programa, quem toma sou eu. É, eu que tomo. Se todo mundo for desabafar o que quer falar, pra todo lado, aí, né? Tá danado. Eu não aguento, não. Ó, tem mais reis aqui. É... Deixa eu ver aqui. Esses reis do... 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 Seu Minguado. Vai lá, Seu Minguado. A metralhadora giratória do rei. Ah. Qual é o rei do Rio de Janeiro? É o rei dentor. Ah. Qual é o rei que acabou de acordar? É o rei mela. Qual é o rei que foi deixado de lado? É o rei ajeitado. Qual é o rei do cabuloso? É o rei dícolo. Tô bem cuidado. Tô bem cuidado. Qual é o rei da cozinha? É o rei fratário. Fim fratário. Qual é o rei do nariz estupido? Ah. É o rei esfriado. Ah. Qual é o rei do... Das coisas chiques? É o rei finado. Ah. E qual é o rei que... Que deixe tudo muito mais frio ainda? Ah. É o rei refrigerador. Tome cuidado. Tome cuidado. Tem também os imperadores, né? Qual é o imperador que tem ciúme? É o imperador de cotovelo. Qual é o imperador que foi no banheiro? Imperador de barriga. Ah. É o imperador... Não, monarca. Ah. Qual é o monarca que... Que gosta de todo tipo de bicho? É o monarca de Noé. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Aqui. É... O cabuloso admitiu que perdeu. É... Pascoal, perdi. Fui. É... Pô, Pascoal, pra fechar com chave de ouro aí... Perdeu. Perdeu. Qual que é o rei dos cachaceiros? Ah, meu Deus do céu. É o rei saqueado. Não. Rei saqueado? Qual que é o rei pegador, Pascoal? Rei pegador. Rei... Rei pulador de cerca. É o rei cardão. Ah, essa aí foi boa. O rei cardão foi legal. Agora, no resto, o... No resto, o... O seu minguado deu uma coça, não sei... E não é de hoje, não. Isso não é material completamente inédito, não. É... O... O seu minguado tinha mandado pra mim... Há... Quanto? Mil novecentos e... Noventa e... Oito. Em 1998, portanto, há vinte e tantos anos atrás. Vinte e cinco anos atrás. Tch, 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 tch. Esses rei tudo. É... Rei cado. Rei... Os rei cheio. Rei gator. Pois é. Tá vendo? Nem é material inédito, não. É metralhadora giratória, né? Aqui, ó, o Paulo Lúcio também tem algum rei... É algum rei que cê ia falar, Paulo Lúcio? Eu posso comparar com isso, que o pessoal já tá ficando rei voltado, hein? Tá, tá, tá. Ué, cê não viu o Fiúza falando aqui que vai rei sintonizar em outro lugar? Ele não aguenta mais, não. Nem, né? O povo tá ficando rei cheado de bobagem. Ô, o quê? Diga lá, Torão. Ô, Pascoalito. Ah. É, queria falar de mais um assunto aqui, que é de ontem, não sei por que ele tá na ativa aí hoje. Ah. Que é do... Do homem ter pisado na lua e dos americanos. É o poder da mídia, né? É a mídia que os Estados Unidos deu pra isso aí. Porque, mais ou menos, na mesma época, um venda novence aí, ó, chamado Tiburtino Chachá, de Oliveira Pinto, descobriu Neves. Enquanto o cara tava na rua, enquanto o cara tava pisando na luz americana, o Tiburtino tava pisando em Neves, que era, aliás, muito mais difícil que pisar na lua. Só que a mídia americana bateu em cima e ofuscou a descoberta do Tiburtino, que foi Neves, entendeu? Que até hoje não é muito fácil de chegar, mas, enfim, tem esse detalhe aí da história que não é contado. É por isso que o Cabuloso pirou, que ele trabalha lá em Neves, ele tá... É por isso que ele pirou, ele tá cheio de... Cheio dos reis, porque não é fácil de chegar lá até hoje. Todo dia ele se perde pra chegar no serviço. Pera aí, eu tô lendo outro troço aqui. Eu tô falando uma coisa e lendo outra. É, o Alisson, o momento Rambo do seu programa, Seu Minguado! Momento Rambo, essa foi mesmo, momento Rambo. Ele chegou com a metralhadora giratória e sortou pra todo lado. Parabéns, Seu Minguado. Mas, mas, mas... Tome cuidado! Tome cuidado, tome cuidado! Bom dia, bom dia, Pascoal, bom dia, nossos queridos ouvintes, bom dia, 93 FM, tamo junto. É mesmo, Pascoal, o rei do programa é o rei Botril. Rei Botril, esse é... O rei daqui é o rei Botril. E também o Cabuloso, Castiara dele, né? É. Rei Cabuloso. É o rei Dículo. Rei Dículo. Ah, o Adriano T2, de Goiás, falou, Pascoal, eu tô indo nessa, porque eu tô ficando reetardado. Tanto ouvido bobagem. É, tem muita gente que não acredita que o homem foi a lua, né? É, deve ser, porque ele colocou um outro não aqui e aí a frase fica esquisita. É, do Adriano ainda. É, tem muita gente que não acredita que o homem foi a lua, a terra não é redonda, muita gente que, é, como é que é? É, que muita gente não surrupia, enfim, vai entender a cabeça do ser humano. É, 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 hoje em dia o pessoal coloca uma série de, de obstáculos para que o homem tenha pisado na lua, tenha chegado na lua. É, 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 mas, eu não sei não, eu acho que tinha chance. O próximo bem, bem bolado tinha chance. Bom, sei lá. Também, já, já naquela época o pessoal dominava, é, os efeitos especiais também, né? o cara tem um filme com efeitos especiais da década de que? 20? o cinema mudo ainda o que os caras faziam tem aí na internet, roda por aí é, o que os caras faziam é demais ilusão de ótica a câmera tá pegando por um ângulo e parece que o cara tá lá em cima do prédio, tá caindo tá no ponteiro do relógio e o sujeito tá no chão, tá pisando no chão já viu? é, tem uns aí rolando na internet é muito interessante, você vê a criatividade dos caras, vai fazer uma locomotiva é, aí você vai ver na hora que a distancia a câmera é pequenininha, é maquete com a fumaça do locomotivo parece que ela vai passar em cima do C mas é um trocinho desse tamanzinho o Rodrigo Santana do Rio de Janeiro é, bom dia Pascoal qual é o rei dos palitos? é o rei Gina é, quem é o rei do rock? Elvis Presley foi mal? foi mal, foi mal é o rei voltado rei voltado e quem é o rei do carro? é o rei Navan ah, credo é não, e o rei Navan reina sobre as nossas vidas mesmo meu Deus do céu é é o rei Navan seis e vinte e cinco aqui ó, o Mauro de Lagoa Santa está fazendo uma pergunta pertinente é bem pertinente diga-se de passagem é o Pascoal hoje é o dia das olimpíadas de piada ruim ó, não é não sim era, era segunda-feira cês lembram quando era segunda-feira? é, a gente fazia toda segunda-feira o dia da piada ruim que é porque a segunda-feira é um e né é a Renata a Renata já falou é, eu eu comecei ela já terminou a frase é ô Renata termina a frase aí não, porque segunda-feira é um é isso mas eu vou nós vamos vamos acabar abortando de novo com a ideia porque o pessoal até sentiu falta teve gente que passou vários várias semanas é ainda considerando a segunda-feira o dia da piada ruim era bom demais é não é muito bom cada coisa ridícula que esse povo aflige meu Deus do céu eu não eu não eu não eu só fico assim por cima moiano tal e tal eu não não faço essas coisas não mas a galera abusa 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 a Silviane Maria bom dia Pascoal e tô aqui ligadinha bom dia seu minguado seu minguado bom dia é a Silviane Maria bom dia bom dia bom dia o Zé Maria o Zé Maria Canarinho Pascoal bom dia Pascoal e companhia e quem disse que o americano pisou na lua só sei que o Torão pisou em Araxá que é bem mais longe que a lua dica de passagem também Araxá ele vai falar que é um outro município onde o Tocambuloso tá né é o que é mais longe Araxá ou ou a lua isso é Araxá é claro mas por que você consegue ver Araxá aqui daqui ali ali ó a lua tá ali ó agora dá pra você ver Araxá você consegue ver nossa que piada hoje até o Luciano lá de de Divinópolis é Pascoal hoje a coisa tá feia tá feia agora se hoje tá complicado meu filho a Renata Perico completou a frase muito bem é segunda é um é uma é um nossa senhora ela mandou foi três logo de uma vez é muito adjetivo pra um dia só é é muito adjetivo que eu não dá não dei nem conta de falar a todos não é o Beto Dakar Beto Dakar tem hora que a gente fica com medo de repetir essas loucuras durante o dia é então ao ouvir este programa tome cuidado este é o programa o rei do programa é o rei votril pra carmar os nevos baixar a bola né porque senão não aguenta não ô Pascoalito esse povo esse cara que fala essa turma que fala que a terra é plana que acredita que a terra é plana é porque eles não conhecem a parte alta de Venda Nova vocês vão ver o que é plano cada ladeira lá que nem tanque de guerra sobe até a terra é só até chegar em Venda Nova depois de Venda Nova pra frente passou de trás do Sesc ali pra frente vai encontrar cada morro que eu vou te contar a verdade vou te contar a verdade é muita coisa é o o Joaninha de Sete Lagoas cuidado Pascoal com o que cê fala senão você vai é no Rei Dondo tem o Rei Dondo ali em volta da Lagoa da Pampulha tá o não acabou né de roubar até o prédio ou não ficou preservado o Rei Dondo é era o era o rei da bebida lá na na lagoa Rei Dondo o Vitor do Rio de Janeiro bom dia Pascoal e amigos bom frio pra vocês tudinho nós já estamos até acostumados já essa essa friagem danada que igual o pessoal falava antigamente ou a friagem danada meu Deus do céu o Felipe da Império bom dia Pascoal ouvintes da noventa e três ótima terça-feira piada ruim hoje perdi alguma coisa Felipe não perdeu não perdeu não perdeu não perdeu não é você não perdeu nada você muito até pelo contrário você não perdeu nada hoje você até ganhou ter ficado dormindo até mais tarde é não hoje a coisa não negócio que hoje tá complicado a coisa tá complicada o Luciano tem razão gente gente pelo amor de Deus não faz isso não é não faz isso com o programa não o programa é um programa bom sério não diria não mas é deixa eu ver aqui como é que estamos em juiz de fora fri demais em juiz de fora bora esquentar o peito abraço Alberto Assis toma aí uma cinquenta e um uma cinquenta e um não como é que é um conhaque é o Dreia desce macio reanima e reesquenta também esquenta o Wagner Costa bom dia Pascoal o problema de ouvir essas piadas ruins aí são as sequelas no resto durante o o resto do dia deixa a sequela mesmo machuca essas piadas machuca o cabuloso machuca com essas piadas vou falar pra você uma verdade ó o se bem que hoje né a metralhadora giratória do seu minguado hoje arrasou arrasou com acabou com o cabuloso mas acabou assim de cabo a rabo olha só Pascoal olha o seu minguado na escolinha do cabuloso de piada ruim seu minguado senta na primeira fila tô aqui falou em rei qual rei da horta é o rei polho qual é o rei gordinho qual o apelido do rei gordinho rei dondo é o rei chonchudo ah não é o rei chonchudo é o rei chonchudo me cuidado me cuidado é o rei chonchudo eu eu confundi com outro rei que tinha mandado aqui é quantas horas seis e quarenta já nossa seis e quarenta seis e quarenta seis e quarenta tem que esfregar a mão esfrega as mãos esfrega as mãos vai até pegar fogo na mão aqui vai esquentar ah o Beto Dakar falou que a mãe dele recomendou ele não ouvir esse programa mais vai ser isso não é recomendação de mãe isso é recomendação médica médica é psiquiatra então você vê que você tá ouvindo um programa desse ah meu Deus do céu nossa senhora não vou não vou parar de tentar trabalho na vida todo dia chega um aqui ah o que que foi ah tava ouvindo o programa Pascoal eu fiquei doido é doido de ouvir de pensar em ouvir tomar iniciativa já é doido é o Eduardo de Bom Jardim Pascoal hoje deve tá fazendo uns três graus aqui em Bom Jardim um abraço é cê tá doido esse abraço frio desse jeito não quero não vou querer não vou ter que não querer não vou querer nem um abraço gelado desse desse tanto não vai rolar não meu filho não vai rolar não hoje o programa tá doído viu Pascoal é é muito reinado pra pouco peão é pouco bem que fala pra pouco súdito tem muito rei tem muito rei pra pouco surto que me estranha aqui hoje o Geraldo Alves amanhã eu vou colocar o relógio pra despertar depois das piadas e pode pôr meio dia todo mundo que depois que depois que desliga o rádio fica afetado aí pelo menos umas três quatro horas fica com os reis na cabeça é meu filho cê tá com rei na barriga não tá com rei na cabeça não sai da minha cabeça os reis lá do Pascoal é deixa eu ver aqui peraí que eu tenho tem que tem que escutar o negócio aqui e e e volto a falar pra vocês peraí é o os reis hoje foi um dia de reinado nesse programa é a a a bobageira reinou sozinha em geral meu Deus do céu é pra você ver como é que são as coisas né quando eu falo que esse programa não tem é não tem jeito de você fazer pauta pra esse programa não tem jeito de você fazer pauta pra esse programa de jeito nenhum cê tá falando uma coisa de repente aparece um assunto pronto aí toma conta do programa inteiro é é o Eduardo de Bom Jardim falou que espera que o Vasco seja rei é rei baixado rei baixado a Renata passou uma informação que no meio de um monte de coisa é ela falou uma uma como é que é everybody needs sometimes some time away from pobreza todo mundo precisa um pouco mais como é que é todo mundo precisa ter vindo da pobreza alguma coisa assim everybody needs some time alguma vez pobre uma vez na vida seria mais ou menos traduzindo pro nosso português todo mundo precisa ser pobre um dia que a Renata falou que na Holanda não compensa nem ganhar na loteria que cê ganha na loteria na Holanda tem que dividir com todo mundo que conversa é essa que conversa é essa para esse áudio que cê tá tá falando aí que e grava outro me explicando que como é que é mas fala no 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 português que pode porque senão eles mandam o careca atrás é o Alisson de BH hoje folia de reis do seu minguado o seu minguado e a folia de reis os reis do programa meu Deus do céu hoje foi pra acabar realmente temos que admitir que teve um a chuva de rei aqui nesse a Renata tá gravando o outro lá é o Renatinha vai mais devagar vai mais devagar deixa eu ver aqui vamos ver pelo não só a música diz everybody needs some time away from each other e traduzindo isso é todo mundo precisa de um tempo longe de um do outro eu não tô precisando de tempo longe do outro eu tô precisando de um tempo longe da porra da pobreza precisando da de um tempo é porque eu não não lembrei da letra da música aqui também ficou ficou fartando depois dos três pontinhos da pobreza entendeu então eu acho que pra mim a música tinha que ser everybody needs some time away da pobreza da pobreza da pobreza mas como é que é esse negócio da loteria aí aqui a gente não pode escolher os números pra jogar na loteria não ah não você compra e é o número que der na sorte ou então você paga mensal e se sair o número do seu CEP cê ganha entendeu aí cê tem que dividir com a roupa toda que tá jogando no número do CEP é uma merda que credo que eu sei que a gente não pode escolher é raspadinha né raspadinha em nenhum país em nenhum lugar pode cê não pode escolher o número é o que vier né cê raspou deu legal agora cê tem que o número já vem se cê ganhar cê ganha pelo CEP e se ganhar um CEP todo mundo da rua tem direito isso não é loteria não loteria é pra gente tirar o pé da lama e largar todo mundo pra trás tchau né conheço mais ninguém que vem a gente pedir dinheiro emprestado aqui a gente não pode peraí explica de novo vamos deixar bem explicado aqui a gente não pode escolher os números pra jogar na loteria não você compra e é o número que der na sorte ou então cê paga mensal e se sair o número do seu CEP cê ganha entendeu aí cê tem que dividir com a roupa toda que tá jogando no número do CEP é uma merda que isso todo mundo que joga paga mensal paga mensal que joga agora se tiver um vizinho que não joga e tem o mesmo CEP que a gente não ganha entendeu gente se ele não joga nada nunca joga mas o resto da rua ganhar aí ele cifra também né gente que troço mais doido que isso isso é loteria meu Deus do céu é o Fioza que voltou é eu escolho a raspadinha ele escolhe a raspadinha sei é escolher escolher depois depois pegar é outro problema Pascoalito cê falou que choveu o rei aí hoje então é o rei lampiando nossa senhora acaba pelo amor de Deus acaba 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 que situação complicada é essa aqui ó pra terminar a explicação da Renata da loteria na Holanda se não é loteria cê é como é que fala aquele que esse troço que cê vai fazer no ano inteiro junto com a turma no no serviço é todo mundo dá uma uma grana e aí cada um um mês vai lá e tira um tanto tira a sua parte lembra eu já fiz isso na empresa é cê juntar uma turma cada um dá vamos dizer é vinte real por mês aí cê programa qual vinte não vinte é pouco também né aí é é muita pobreza é dá cê encontro por mês aí não não né já vai programando quem quiser pode pegar a grana né num mês ou no outro tal mas a moral da história é o seguinte todo mês né tem x né se tem dez pessoas participando tem mil conto lá então aí cada um vai pegando loteria na Holanda é isso cê vai juntando dinheiro junto com a turma e depois vai dividindo pra quem tá é consórcio é isso mesmo né é consórcio a a Renata falou aqui aqui a última explicação da Renata aqui ó aí na loteria isso não é tudo por exemplo se o meu vizinho joga dez anos e eu jogo dois anos eu mesmo jogando pagando o mesmo tanto mensal eu ganho menos que ele entendeu é proporcional pelo tempo que joga ainda tem isso também se cê joga o mesmo valor né mas joga por menos a menos tempo é cê tem direito a um prêmio menor nossa senhora é tipo consórcio mesmo né comprar carro quer dizer moto consórcio teve muito em moda no Brasil pois é é explicação é explicação isso não é loteria agora eu tô eu tô boquiaberto boquiaberto programa do Pascoal do Pascoal